Desde o início da semana, nós estamos aqui com uma série de entrevistas, reportagens especiais, falando sobre a indústria em Mato Grosso do Sul. O Grupo RCN de Comunicação lançou uma campanha neste mês que se comemora o Dia da Indústria, dia 25 de maio é o Dia da Indústria, e para mostrar a força desse segmento, foi que o Grupo RCN de Comunicação lançou esta campanha, e nós estamos em todos os veículos do grupo falando sobre a industrialização. Ontem, as jornalistas da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação, conversaram com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico aqui do Estado, Jaime Verruc, que falou sobre esse processo de industrialização, inclusive sobre os incentivos fiscais. Vamos acompanhar parte desta entrevista. E, secretário, como que fica a questão dos incentivos para as indústrias situadas na divisa com outros estados, como São Paulo e Paraná? Nós perdemos muitos empreendimentos, né, por conta da guerra fiscal. É, na verdade é o seguinte, por isso que eu gosto de chamar até de competitividade fiscal. O Estado de Mato Grosso do Sul, você não pode atrair um empreendimento que se viabilize somente pelo incentivo fiscal, porque o incentivo fiscal tem data e hora para acabar. A lei federal estabelece que nós temos incentivo fiscal até 2032. Então, hoje, para atrair, se nós não tivéssemos a questão da guerra fiscal, da competitividade fiscal, alguns empreendimentos não viriam ao Estado de Mato Grosso do Sul. Outros viriam normalmente porque tem outros fatores. Logística, matéria-prima disponível, mão de obra, disponibilidade de água, que são fatores determinantes também nessa instalação dos empreendimentos industriais. Mas, em alguns casos, não. Essas empresas, na verdade, só estão aqui por causa do incentivo fiscal. E o que a gente faz? A gente dá um incentivo grande para a saída desse produto. É importante as pessoas entenderem. Se eu instalar aqui e vender para São Paulo, eu vou ter uma líquida de 12%. Então, em vários segmentos, eu dou uma redução de base de cálculo de até 75% dessa líquida. Isso faz com que esse produto sul-mato-grossense consiga ser competitivo lá dentro de São Paulo ou em outros estados. Na exportação, a maioria dos produtos não são tributados. Nós temos ali em Candir. Então, muitas vezes, uma indústria que é para exportação, nós não temos como dar um incentivo de ICMS porque o ICMS já é zero na exportação. Seja exportação de farelo, de celulose, nós não temos como dar esse incentivo. Então, ela tem que buscar outros fatores que são importantes para o desenvolvimento no Estado de Mato Grosso do Sul. Secretário, e a reforma tributária tão esperada pelos empresários daqui, de outros estados? O assunto está sendo discutido nesse momento lá em Brasília. A gente está acompanhando tudo. O que deveria ser feito em termos de reforma tributária para tornar o sistema mais atraente na competitividade das indústrias? Veja o seguinte. Primeiro, a reforma tributária, normalmente a gente pensa em dois pilares fundamentais. Uma, todo mundo que quer reforma tributária, primeiro ele pensa em pagar menos imposto. Essa é uma questão fundamental que não se chegou até o momento ainda, numa equação, dada a questão do tamanho do Estado brasileiro, de como nós vamos conseguir fazer uma reforma tributária onde a carga tributária efetiva para cada um dos empresários seja reduzida. Essa fórmula ainda não existe. O outro ponto, então, que os empresários têm focado é que a gente tem uma simplificação de carga tributária e aí seria uma junção de impostos, como, por exemplo, extinção de ICMS com o IVA. A gente tem sempre uma preocupação que é a concentração dos impostos no âmbito federal para depois serem repassados os estados. Então, sempre tem essa preocupação. Então, existe a discussão sobre o IVA, que é imposto sobre o valor agregado. Primeiro, e aí tem toda a questão dos incentivos fiscais. Quer dizer, se tiver uma reforma tributária, existe garantia que nós vamos manter a guerra fiscal? Existe garantia que nós vamos ter incentivos fiscais para a indústria? Então, essa é uma preocupação. Nós temos levado isso aos nossos deputados e senadores, porque nós temos que ter algum mecanismo tributário de manter incentivos fiscais para regiões onde nós não temos tanta competitividade industrial, que são todas as regiões fora o Sul e Sudeste. Então, essa é uma preocupação que nós temos. Mas entendemos que a reforma tributária é fundamental e nós não podemos gastar aí e ter estruturas de arrecadação tão pesadas. Mas o custo hoje para as empresas para pagar os seus impostos é muito elevado. Então, o primeiro foco é simplificação. O segundo é manter uma política de desenvolvimento regional com instrumentos tributários para que a gente continue atraindo as indústrias para o estado de Mato Grosso e para outros estados. E o terceiro foco é gradativamente fazer a redução da carga tributária. E, secretário, de que forma a rota bioceânica pode influenciar e contribuir com o desenvolvimento industrial? E também as ferrovias que foram divulgadas, como elas também podem contribuir com o setor industrial? Veja, quando nós falamos em ferrovia, que é a substituição da carga que está hoje no rodoviário para transportar para o modal ferroviário, essencialmente nós estamos falando em redução de custo. Se faz investimento em logística, em meios alternativos visando a redução do custo. E para isso, trabalhando com a Ferroeste, temos inclusive na terça-feira uma reunião com o ministro Tarciso sobre o projeto da Ferroeste que está previsto ser lançado no próximo ano em um edital público na Bolsa. A Malha Oeste interfere diretamente na questão tanto da exportação de minério como celulose. Nós acabamos agora de contratar, são 24 empresas contratadas, 24 empresas participando do processo licitatório para fazer os estudos de relicitação. Então, no próximo ano, nós vamos relicitar a Malha Oeste, que nós entendemos que é extremamente viável com esse anúncio da fábrica de ribas. A ferrovia está a menos de 5 quilômetros da própria fábrica, então toda essa celulose poderia sair se houver investimentos pela Malha Oeste. E a rota bioceânica, veja, a rota bioceânica é um sonho brasileiro, vamos chamar assim. Ela não é um projeto do Mato Grosso do Sul, é um projeto de quatro países. Nós conseguimos chegar através de rodovia do Atlântico até o Pacífico. E ela tem um impacto direto, principalmente quando a gente olhar, primeiro, no eixo de desenvolvimento regional. Desenvolver o sudoeste do Mato Grosso do Sul, desenvolver o norte do Paraguai, o norte da Argentina e o meio do Chile, através de Antofagasta e Mexilhões. Então, todos esses países querem desenvolver essa região e chegar mais rápido aos nossos grandes mercados. O Mato Grosso do Sul tem, hoje, 50% da sua exportação para a China. Então, será um grande canal de nós chegarmos aos mercados asiáticos de uma maneira mais barata. Para isso, a rota vai ter que ter fretes competitivos, senão nós vamos continuar mandando por Santos e Paranaguá. Então, acho que são projetos estruturantes extremamente positivos para o Mato Grosso do Sul nos próximos anos. Ainda falando nessa questão da logística, secretário, desse desafio que é sair das rodovias e poder escoar a produção por outros meios, como está a questão dos portos secos em Mato Grosso do Sul? Bom, nós temos a seguinte situação. Nós temos o que funciona hoje no porto seco em Mato Grosso do Sul. Nós temos Corumbá. Corumbá, nós temos aí o porto seco na divisa com a Bolívia. E o que nós vamos ter nos próximos meses? Um edital de um novo porto seco em Corumbá. Isso já está pronto pela Receita Federal. Houve o vencimento da concessão em Corumbá e vai ter um novo edital. Três Lagoas, nós estamos aguardando também o desembaraço sobre o ponto de vista da área a ser utilizada para que a gente possa fazer o edital do porto seco de Três Lagoas, que ele se torna cada dia mais relevante. E o outro porto seco, que já está em estágio bastante avançado, é no município de Ponta Porã. Nós vamos transferir o que é hoje a alfândega ali no centro de Ponta Porã para uma nova área. O Governo do Estado, junto com a Prefeitura Municipal, adquiriu uma nova área para a instalação do porto seco de Ponta Porã e aí se transfere a Receita Federal para Ponta Porã. Então, esse é o cenário dos três portos secos que estão no planejamento da Receita Federal e são autorizados pela Receita Federal. E, secretário, na sua avaliação, o que o Estado precisa ter ou oferecer para atrair grandes investimentos? Bom, a gente pode dar um exemplo esse da Suzano. Na verdade, nós estamos trabalhando nesse projeto há seis anos, não é um projeto que foi anunciado ontem. Ele começou lá atrás com o Mário Celso, depois foi transferido para a Copa Investimentos e aí nós fomos procurar, eu e o governador, tivemos em várias empresas multinacionais apresentando esse investimento, apresentando os incentivos fiscais do Estado, apresentando os compromissos do Estado e depois, quando houve uma fusão da Suzano com a Fibia, a Suzano se interessou nesse projeto e ontem foi anunciado. Provavelmente será o projeto mais competitivo do mundo. No raio de 60 quilômetros, consegui ter 200 mil hectares de eucalipto, com uma linha única, como a Rosana bem colocou, altamente sustentável. Então, o que a gente faz em termos de desenvolvimento industrial do Estado é ter, primeiro, uma comunicação adequada com esses grandes players de investimento no Brasil inteiro, participando de feiras e eventos, apresentando, dando segurança jurídica, um atendimento com todas as estruturas. O que a gente tem feito? Suzano, nós estamos trabalhando no licenciamento deles há dois anos, agora a ELI está pronta, mas então tem um envolvimento de todas as áreas do governo, exatamente mostrando ao empresário e vendo aquelas deficiências que nós temos para dar competitividade suficiente. Por isso que o Mato Grosso do Sul hoje é o quinto Estado mais competitivo do país, e que vai este ano de novo. Eu vou dar uma notícia para vocês, nós estamos terminando o estudo. Esse empreendimento da Suzano, ele impacta no PIB estadual em 5,6%. Então, nós vamos crescer uma indústria, porque às vezes as pessoas não têm muita noção do que é 15 bilhões. 15 bilhões é o orçamento do Estado de Mato Grosso do Sul de um ano inteiro. Esse é o orçamento que nós mandamos para a Assembleia no ano passado. Então, um empreendimento vai ser o tamanho do orçamento do Estado inteiro. Por isso que ele tem um impacto tão significativo no PIB e na geração, obviamente, de emprego do Estado de Mato Grosso do Sul. Então, um empreendimento vai ser o tamanho do Estado de Mato Grosso do Sul.